Olá, investidores! Sejam muito bem-vindos ao Visão de Mercado, o seu resumo semanal das principais notícias de investimentos que marcaram a semana. Hoje é sexta-feira, dia 30 de abril, a gente está fechando o mês de abril, começamos agora maio. Hoje aqui comigo está o Pedro Gaudi, a gente vai falar um pouquinho aí do resumo da semana. A gente está com o mercado aberto, inclusive, como vocês podem ver aqui atrás na Faria Lima. Eu sou o Cleito Arantes. E aí, Pedro, o que você traz para a gente de novidades, de notícias, como foi essa semana aí? Vamos lá, Cartão. Obrigado aí. Olá, pessoal. Vamos falar aí da semana, Visão de Mercado. A gente sempre começa falando do exterior, porque é a importância desses mercados, das Bolsas de Valores dos Estados Unidos e outras praças aí no comportamento da nossa Bolsa. A semana foi muito importante porque ela teve eventos importantes, né? Você teve quarta-feira a reunião do FED para decidir taxa de juros e no mesmo dia à noite, às vezes, à noite o presidente Biden ia no Congresso fazer um discurso sobre pacote de estímulo e sobre aumento de impostos. Bom, o resumo da história. A reunião do FED. A taxa de juros permaneceu entre 0 e 0,25, não houve mudança nenhuma. É aceitável. Depois teve o Jerônimo Paulo, que é o presidente do FED, fazendo discurso, né? Então, é sempre assim, todo mês. E ele continuou com as mesmas premissas. Aceita uma inflação até 2%, mesmo com volatilidade. A taxa de juros deve continuar baixa, no mínimo, até setembro 2023, pode ir pra 2024, vai depender muito do que eles mais querem. Geração de emprego. Esse investimento, esses investimentos que estão sendo lançados nos Estados Unidos trilionários, eles têm poder pra gerar emprego muito forte, né? E ele está propondo um novo, um novo pacote de estímulo de 1,8 trilhões de dólares, que é pra ajudar famílias, crianças e estudantes. Bancado, então, por maior carga de imposto de empresas, né? Lembra que o Trump lá atrás baixou o imposto de todo mundo, e ele quer reverter isso pra bancar essa retomada da economia dos Estados Unidos. Bom, não faz muito tempo a gente falou aqui que o Bini estava propondo vacinar a população dos Estados Unidos em dois meses, né? E abrir a economia em junho. Depois a gente vai ver aqui no final, a gente vai mostrar algum material sobre como é que anda a vacinação no mundo, lá nos Estados Unidos e no mundo, pra gente ver quem está vencendo e quem está perdendo a guerra pro Covid, tá? Bom, saiu lá nos Estados Unidos o PIB do primeiro trimestre, veio 6,4%, veio muito forte. A sinalização é que no segundo trimestre ele cresça 10%. Confirmado isso que a gente está falando de vacinação, pacote de infraestrutura, realmente o PIB dos Estados Unidos vai crescer muito forte. Talvez cresça até mais forte que da China, né? Então, assim, quem sustenta hoje a retomada do mundo é os Estados Unidos e China. Já na zona do euro, por conta do Covid, o abre e fecha, as medidas restritivas, a mobilidade e tudo mais, você vê que a França está parada, está fechada, o PIB do primeiro trimestre lá veio menos 0,6% versus o quarto trimestre, ou seja, recessão técnica. Dois trimestres seguidos a recessão técnica. Então, a zona do euro está ainda sentindo muito forte essa questão da pandemia na região, né? Na China, saiu o índice de gerente de compras, o PMI, da indústria, ele ficou em 51,1% em abril, a expectativa era 51,8%. Apesar de vir abaixo da expectativa, não tira a grandeza do número, porque acima de 50 é crescimento, né? Saiu também o PMI da Caixinha, que é uma forma deles também olharem as indústrias por lá. Ela pulou de 50,6% em março para 51,9% em abril, ou seja, vem muito bem, né? As bolsas valores refletiram na segunda, na terça e na quarta essa expectativa da reunião do FED, esse discurso do BIDEM, então as bolsas dessa semana não foram tão bem assim, né? É muita volatilidade e a nossa bolsa aqui acabou acompanhando o comportamento dos seus pais no exterior, adicionando algum grau de incerteza da parte política, risco fiscal, CPI da Covid, mas o que foi muito bem recebido é que o presidente da Câmara e do Senado, eles já citaram, a gente vai continuar a CPI da Covid, mas não vai parar a reforma legislativa e nem a tributária, elas vão seguir em paralelo, isso aí é muito importante. Sobre a agenda econômica aqui no Brasil, saiu a taxa de desemprego do primeiro trimestre de 2001, que é o PNAD, contínua, né, que é o nome que é dado para isso, a taxa veio em 14,4% no primeiro trimestre, contra 14,1% no quarto trimestre de 2020, e 11,6% no primeiro trimestre de 2020, ou seja, o desemprego continua ruim no Brasil e deu uma piorada de curto prazo. Se por um lado a gente ver piorado no desemprego, a gente tem que avaliar a criação de emprego, se está aumentando o desemprego, vai aumentar a taxa de desemprego. Bom, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que é o CAGED, ele registrou em março a criação, lembra lá que eu falei de primeiro trimestre, esse aqui é de março, só em março, a criação líquida de pouco mais de 184 mil postos formais de postos de trabalho, precisa crescer mais, mas vai depender realmente de vacinação, a economia abrir totalmente e uma série de coisas. Ainda os números devem continuar no curto prazo, não agradáveis, tanto para desemprego como geração de emprego. Saiu o IGPM de abril, veio 1,51%, tinha sido 2,94% em março, ou seja, a inflação está arrefecendo, está começando a baixar, saiu o IPCA 15, também se desacelerou para 0,60% em abril, isso tudo gera a expectativa do próximo mês que tem a reunião do Copom. Na quarta-feira que vem, inclusive, a gente tem o Renan do Copom. Algo que eu queria retomar rapidamente com você, Pedro, é um pouquinho diferente, os Estados Unidos, a taxa de juros aqui do Brasil, você pode comentar um pouquinho para a gente, porque ela é uma faixa, aqui é um número fixo. É totalmente diferente, porque na verdade você tem aqui, o que que baliza o aumento da taxa de juros? É o IPCA, não é o IGPM. Aí, mas por que o IGPM dispara e o IPCA não dispara? Depende da composição do índice de inflação. Por exemplo, você tem no IGPM, que corrige de aluguéis, por sinal eu acho que isso não é erro, você tem lá o efeito das commodities, o preço do minério de ferro disparou, o preço do petróleo disparou, o dólar andou muito forte, ele acaba contaminando outras coisas, o material de construção no Brasil disparou, tudo que é insumo andou muito forte e bate no IGPM. O IPCA, o índice de preço ao consumidor, que são alimentos, então quando você, olha, quem é o culpado da inflação subir? A batatinha, o tomate, né? Então depende muito do momento. Só que o IPCA é o que baliza o Banco Central tomar decisão sobre a Selic, os juros, né? Que a Selic acaba sendo a referência para a taxa de juros, desde empréstimo e tudo mais. É claro que nunca bate nada com nada, mas é o referencial. Então o IPCA 15 desacelerou em abril, 0,60. Essa desaceleração da inflação, ela está gerando uma mudança na opinião dos economistas, que eles estão trabalhando, olha, na próxima reunião de maio, o Banco Central vai aumentar a taxa da Selic 1%, a 2,75 hoje iria para 3,75. Então a pessoa já começa a entender que não precisa ser tudo isso, até porque o Banco Central não pode ficar batendo cabeça, né? Aumenta os juros, a inflação cai e fala, mas peraí, alguma coisa está errada. Então assim, a visão agora é que 0,75 é um patamar aceitável, né? Está 2,75, vem mais 0,75 em maio. E aí tem que acompanhar, o Banco Central tem que acompanhar, não vai ficar assim mudando para cima e para baixo a taxa de juros, que isso aí não... Até que tira credibilidade total, né? Tira totalmente a credibilidade, é. Bom, a gente está fechando a semana, como eu falei, bem volátil. O Ibovespa deve ser a uma pregão de hoje entre 0 e menos 0,5. Na semana, entre menos 0,5 e 1%. No mês, fecha positivo 2,7%, diferente lá do Dow Jones, que sobe mais de 10, 11%. E no ano, o Ibovespa continua subindo na faixa de 1% aos 119 mil pontos, mais ou menos. O dólar continua perdendo força. Essa semana está caindo na faixa de 1% aos 5,42, né? A gente tem que acompanhar o dólar, porque tem muita coisa que vai acontecendo. E aqui também, esses fatores internos, como incerteza política, também acabam interferindo no comportamento da moeda versus o real, né? Exatamente. E a agenda para a próxima semana, como que está aí? Então, a gente está fechando o mês de abril, todo começo de mês. O que mais é publicado são os dados de indústria, o PMA, indústria, serviço. E é por isso que a gente começa. Na segunda-feira, tem o PMA, indústria de abril, na zona do euro, Estados Unidos. Na terça-feira, tem balança comercial, encomendas da indústria, Estados Unidos. Quarta-feira, no Brasil, sai o PMA e composto. Quarta-feira, tem a reunião do Copom, que o Cleiton falou, que vai decidir juros. E na zona do euro, sai mais o PMA e serviço, serão os PMA e serviço. Na quinta-feira, tem vendas no varejo na zona do euro. Tem a reunião do Banco Central do Reino Unido para definir juros também. E sai na China, o PMA e composto e serviço. Sexta-feira é o dia, né? O mais importante da agenda. Aqui vai sair o IGPDI de abril, né? E vendas no varejo de março. Mas, nos Estados Unidos, sai os dados oficiais do mercado de trabalho, o famoso payroll. E aí, sim, você mede se a economia está caminhando bem. A gente já falou que os indicadores estão vindo muito bons, né? É um bom termômetro, né? Tudo bem, é retrovisor, mas é um bom termômetro para ver se as coisas estão caminhando. Eu gostaria de falar agora um pouquinho sobre... A gente já falou sobre isso aqui, mas eu queria reforçar. O pessoal tem perguntado muito, mas tem um monte de empresas que estão emitindo ações, vendendo ações na Bolsa. Como é que está isso e tal? É a janela que abriu, a janela que fechou. Então, assim, o ano passado, no segundo semestre, a gente teve uma economia no mundo todo se recuperando por conta de expectativas de vacinação, de pacotes de estímulo. Isso fez as Bolsas de Valores andarem um pouco mais rápido, né? Isso atraiu várias empresas para lançar ações no mercado. Foram 28 operações no ano passado. O pessoal fala, janela aberta, vem todo mundo, né? Abriu a janela, todo mundo quer passar. Esse ano, a gente começou com mais de 40 operações aí. A operação fica esperando, né? A prateleira, né? O bom momento da janela aberta para ele vir ao mercado. Só que o que acontece? A gente começou muito bem. 20 operações foram feitas dessas 40. Tem mais aí, mas está na prateleira, tá? Mas aí o que aconteceu? A gente começou a ter uma contaminação aqui no nosso cenário, né? Certeza política, o ambiente de incerteza, né? Em termos políticos, risco fiscal, CPI da Covid, uma série de coisas. Ah, quem é o culpado, né? Então, isso aí acabou fazendo, gerando uma desistência, cancelamento ou postergação de operações. Hoje, nesse ano, a gente tem 20 operações. Se realmente passar dessa fase de CPI, de reforma administrativa, vingar, né? De uma forma positiva, a gente pode ter um segundo semestre muito bom, né? Lembrando que o Ibovespa hoje está mais ou menos 119 mil pontos e as projeções de mercado vão de 130 a 140 mil, que é um bom patamar aí, um belo upside, né? Exato. Inclusive, Pedro, o ritmo de vacinação aqui no país também tem impacto, né? Tem. Nessas operações. A resposta não é só para o Brasil, é para o mundo, né? A retomada da economia em VE, ela depende do sucesso dessa vacinação. Também, a gente já falou sobre alguns gráficos que a gente trouxe aqui no passado sobre Covid, mas eu acho oportuno, já que a resposta é vacina, a gente trazer para vocês, de tempos em tempos, uma atualização. Isso aqui é um site global e que ele sempre vai atualizando, né? No MS, então, assim, é confiável, tá? Por exemplo, quando a outra vez que a gente falou aqui sobre vacinação, qual que era o ranking de vacinação? Estados Unidos, China, Índia, Reino Unido e Brasil, né? A China já passou os Estados Unidos nesse modelo de ranking. O que acontece? Ela, só para ter uma ideia de número, né? De doses administradas, a China vacinou 253 milhões de vacinas. Eu falo, Pedro, para aí, né? Na China tem 1,5 bilhão de pessoas, né? Na Índia tem 1,4 bilhões de pessoas. Os Estados Unidos tem 300 e poucos milhões de pessoas. O Brasil tem 212 milhões. Israel tem, não chega a 9 milhões de pessoas. Então, assim, se eu falar que foi tudo isso, mas é importante, é um parâmetro que a gente tem. Por exemplo, China, 253 milhões. Estados Unidos, 237 milhões. Índia, 149 milhões. China ainda está passando por uma fase muito perigosa agora. São 400 mil pessoas contaminadas por dia. O número de mortes lá vai aumentar substancialmente. E eles são um dos grandes fornecedores de vacinas no mundo. Então, assim, essa contaminação política com doença já dá coisas muito perigosas. O Reino Unido vacinou 48 milhões de pessoas. O Brasil vacinou 42 milhões de pessoas. Quer dizer, eu falo, nós temos 212 milhões de pessoas. Vacinou 42 milhões de pessoas. Estamos ruim na fita? Não estamos ruim na fita. A Alemanha vacinou 29 milhões de pessoas. A Turquia, 22. A França, 21 milhões de pessoas. A gente está muito mais, vamos dizer assim, mais confortável do que o pessoal da Europa, né? Que relutou, comprou vacina errada, fez uma série de coisas que acabou atrapalhando. Quando a gente olha esse gráfico que eu estou apresentando agora, percentual da população que tomou a primeira dose, né? Aí vem aquela história. Israel tem menos de 9 milhões de pessoas. Mais fácil administrar doses do que num país continental ou com uma população muito grande, uma China, Estados Unidos, um Brasil. Israel vacinou 62% da população. Reino Unido, 50%. Estados Unidos, 43%. Chile, 42%. Hungria, 41%. Uruguai, 33%. Alemanha, 27%. França, 22%. Turquia, 16%. Brasil, 13,5%. E a Índia, 9%. É muito pouco para a Índia. É complicado. Eles vão ter que tomar muito cuidado. O risco de terceira, quarta, quinta, onde existe. E o mais perigoso são as novas cepas. Você tem cepa da nova... Vem a de Manaus, tem a da Índia, tem a da África, tem a lá do norte da Europa. As situações surgindo ao longo do mundo. Então, isso aí. Uma são agressiva, mais agressiva. Bom, a gente tem que acompanhar. A resposta é vacina. Para o mundo votar. A gente está confiante e otimista de um segundo semestre melhor em termos de recuperação da economia. Esses pacotes todos vão ajudar bastante. O fluxo de dinheiro vai correr ao mundo. E o Brasil não está ruim nessa história de vacina, mas tem que acelerar um pouco mais para ficar mais tranquilo. Acho que é isso, né? A gente abordou. Bom, eu quis dar um overview geral do mundo com todas as notícias dessa semana. A gente vai falar um pouquinho da agenda da próxima semana também. Bom, investidores, esse foi nosso resumo semanal, visão de mercado. Semana que vem a gente está de volta, na sexta-feira. Ótimos investimentos a todos. Um abraço. Se você gostou desse vídeo e quer receber semanalmente as dicas dos nossos especialistas, então se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificação. Se você possui alguma dúvida ou deseja algum esclarecimento, entre em contato conosco através dos nossos canais de atendimento que vão estar aqui na descrição do vídeo. Ah, e não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar e comentar, deixar aqui seu feedback para que a gente possa estar trazendo mais conteúdos como este. Muito obrigada!